Música Todos ansiosos pelo início da cerimônia. Olhos voltados para eles, os noivos. Um casamento celebrado em um local inusitado, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, Campus 1 da UFPB, em João Pessoa. Com direito a decoração, homenagens e música. Música Parentes, amigos, médicos, enfermeiros e outros funcionários do HU acompanharam a união de Dona Vânia e seu Marcílio. Eles estão juntos há quase 16 anos e o desejo de oficializar a relação foi dele. Ele que resolveu, ele que pediu, ele que quis casar. Eu não sei o que a gente tinha e o que a gente vivia de ano e que chegou um dia que ele disse que queria casar. A equipe médica lembra como Dona Vânia acompanha diariamente o noivo, diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa e internado no HU há um ano e nove meses. Eles praticamente se internaram juntos, né? Seu Marcílio tem uma doença neurodegenerativa e durante a Covid ele teve uma intercorrência, acabou precisando ser entubado e depois da entubação ele não conseguiu mais sair da ventilação mecânica. Ao longo desses dois anos que ele está conosco, Dona Vânia, junto com ele, sempre dando toda a assistência e recentemente ele já tinha o desejo de oficializar a união dos dois, que eles já estão juntos há quase 16 anos e recentemente ele fez novamente esse pedido e dessa vez ela aceitou. A história de amor é conhecida por todo o hospital e a equipe fez questão de promover a ação social. Nossos colaboradores têm um papel muito importante nesse grande momento que mostra toda a humanização do hospital junto aos seus pacientes. Então, eu estou muito feliz aqui em representar todos os nossos colaboradores nesse lindo gesto de amor aos nossos pacientes. E chega o momento tão esperado. Seu Marcílio, por não conseguir mais falar, foi representado pelo enteado. Em nome de Marcílio Santos Ferreira, eu aceito o Vânia e Reino da Silva como minha legítima esposa. Como a legítima esposa dele. Dona Vânia e Reino da Silva, por favor. Sim. Muito obrigada. E foi mesmo emocionante. Uma realização do amor de cada dia. Um sentimento para agora é um sonho realizado? Sim. Sim. Um sentimento para agora é um sonho realizado. 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 Legenda Adriana Zanotto